Após o período de votação, pelo menos nos municípios onde houve apenas o primeiro turno, a Justiça Eleitoral esclarece sobre os prazos para quem precisa justificar a ausência nas urnas. Quem não conseguiu votar no primeiro turno tem que ficar atento ao prazo para justificar a ausência na votação e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Essa justificativa é feita de duas maneiras, ou presencialmente, vindo ao cartório, qualquer cartório eleitoral mais próximo dele, ele vem, leva os seus documentos e é feita a justificativa. Ou, há outra possibilidade pela internet, através do sistema Justifique, que é disponibilizado no site do TSE ou do TRE. Em governador Valadares, no cartório eleitoral, o movimento ainda é tranquilo. Neste ano, dos 198.486 eleitores aptos a votar, 142.887 foram às urnas. A abstenção no único turno de votação foi de 55.599 eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Quem não foi a um dos locais de votação para fazer a justificativa ou usou o e-título, tem duas maneiras de se acertar com a Justiça. Geralmente o documento de identidade e o próprio título, mas basicamente a identidade. Bom, quem tem o e-título não consegue fazer essa justificativa pelo aplicativo e-título. Tem o aplicativo Justifica. Até quando a justificativa pode ser feita? 60 dias após a eleição é o prazo que o eleitor terá para vir ao cartório ou utilizar o sistema e fazer a sua justificativa. 60 dias após a eleição, que vai dar em 5 de dezembro. Quem optar pelo atendimento presencial devem ficar atentos ao horário de atendimento do cartório eleitoral. E por normas da corrigidoria, a abertura para atendimento ao público é de 12 horas às 17 horas. Tirando eventuais, geralmente no final do prazo, eles estendem esse horário. Mas o horário é de 12 às 17 para atendimento ao público, consequentemente para fazer a justificativa. Caso o eleitor tenha dúvidas, o diz que eleitor está disponível para auxiliar por meio dos telefones 148 e 31 2116 3600. Quem não votou no primeiro e é registrado em uma cidade onde haverá disputa em segundo turno, ainda pode ir votar. Mas se a justificativa de ausência no primeiro turno não for feita dentro do prazo, penalidades serão aplicadas. A consequência de não ter votado e nem justificar é a ausência de quitação eleitoral. E essa ausência de quitação eleitoral impede que o eleitor, o cidadão, exerça vários direitos civis. Por exemplo, passaporte, a questão de habilitar em concurso público e vários outros documentos que atrelam o exercício desse direito ao título eleitoral, à quitação eleitoral.